Olá amigos da VSS, nós estamos aqui para conversar com vocês a respeito de um grande movimento que está para acontecer daqui a pouquinho no nosso município. Eu estou ao lado do Bruno, o Bruno que coordena o grupo Itaperuna contra o Lockout. Vamos saber do Bruno qual é esse movimento, qual é a ideia. Bruno, explica para a gente como surgiu esse grupo. Bom, esse grupo surgiu numa conversa entre amigos, foi criado um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas com o fato do comércio da cidade estar completamente fechado, causando demissões em massa, desemprego, falta de giro de capital na nossa cidade e com muito medo, claro, óbvio, de que a cidade quebre. Os nossos comerciantes quebrem, fechem e a nossa população fique aí em situação de miséria e caos. É o medo do país, é o medo do mundo inteiro, essa crise na saúde e essa crise econômica que pode resultar dessa crise na saúde. Bruno, mas aí não há uma preocupação também com essa propagação cavalá que eles estão antevendo aí com relação ao coronavírus? Sim, com certeza há essa preocupação, tanto que houve indicação para uso das medidas indicadas pelo Ministério da Saúde, inclusive nesse movimento, nessa carreata que a gente vai fazer hoje. E essa preocupação não é só com a saúde de quem está aqui, é com a saúde de quem também está na rua. É óbvio que o mercado, o comércio de Itaperuna tem que ser reaberto, mas que as devidas medidas para garantir a saúde do povo sejam tomadas. Então vamos falar do movimento de hoje, o que está programado para agora de manhã? Já chegaram aí representantes em comércio, associação comercial, FIJAM, qual é a programação que vocês marcaram? Segundo eu estou sabendo, essa reunião foi marcada pelo prefeito doutor Vinícius. Além da reunião com essas representações, do que mais consta a programação? Para falar a verdade, a reunião, ao que me chegou, não foi marcada pelo doutor prefeito, não. Essa reunião foi... Assim me passou o presidente de SimComércio, Edmilson. Ah, sim, não foi a informação que me chegou, não sei se é uma informação desencontrada, mas a reunião foi requerida por comerciantes da rua Cis Ribeiro. E foi conseguido através dos contatos deles, obviamente. E é importante a gente ter essa reunião, inclusive estamos com o representante desse movimento de hoje. Lá em cima, junto com o prefeito, para discutir essas questões, preparamos uma carta de reivindicações, onde a gente pede, primeiro, a abertura de todo o comércio de Itaperuna. Segundo, o aceite da prorrogação do Simples Nacional. O prefeito tem que aceitar isso, senão não dá para fazer isso para o comerciante de Itaperuna. E é extremamente, extremamente necessário nesse momento de crise. E no terceiro, a instalação do isolamento vertical aqui na cidade. Ok. E da programação, então, agora, Bruno, o que vai acontecer agora pela manhã? Aproveito o espaço e já convoco o pessoal. Pois é, pessoal. Hoje a gente vai sair em carreata, logo após o término dessa reunião, tá? Para mostrar para Itaperuna que a gente não esquece do cidadão itaperunense. São os comerciantes que sustentam essa cidade junto com o povo. Se a gente parar, a cidade quebra. Então, vamos sair numa carreata pacífica, ordeira. O movimento, ele é apartidário, né? A gente não defende aqui nenhum partido, nem nenhum político. A gente só defende mesmo a abertura do comércio, para que a gente consiga respirar em Itaperuna. Porque senão não tem jeito. Morre o comércio, morrem pessoas de fome. Com certeza, Bruno. Obrigada. E sucesso aí no movimento. Muito obrigado a você também. Tchau, tchau. Bom, eu acabei de conversar agora com o Bruno, que é o representante do grupo, que está aí liderando praticamente esse movimento de hoje. Agora eu vou conversar com a dona Resiléia, ela que é contadora no município, e está vivendo essa crise, está acompanhando, porque tem muita gente sob a sua responsabilidade contábil, né? Então, fala para a gente, qual é a expectativa da senhora com relação a esse movimento? Olha, bom dia a todos. E a nossa expectativa é que esse fechamento, né? Essa reunião que está sendo realizada agora neste momento, venha a ter um equilíbrio, né? E venha a chegar um consenso. Porque esse local, o seguinte, é frustrado. Porque a nossa cidade não tem estrutura, nós estamos longe da capital, nós não somos São Paulo, que quando você abre um comércio, o dinheiro circula. E nossos clientes, que ficam todo o tempo perguntando o que eles vão fazer, vão fechar, que vai quebrar, que vai mandar funcionário embora. Então, nós vemos que o seguinte, o coronavírus, como nós todos já vimos aí diante da mídia, não é dessa forma. Se nós formos colocar em estatística, a dengue e a zika, em 2019, mataram 754 pessoas no país. E o comércio não parou. Então, hoje, cada comerciante que está sendo representado nessa reunião, e aqui nós fazemos parte do Conselho Fiscal da Associação dos Contabilistas, e que cada comerciante saiba cuidar, saiba se prevenir, ao recebimento da sua clientela. Que ele precisa estar aberto. Mas também nós sabemos que tem as pessoas que correm risco, que devem ficar em casa, nesse isolamento social. Mas, de qualquer forma, nós queremos dizer que representamos aqui os nossos clientes, o comércio ensina somente os meus clientes, mas todo o comércio de Itaperuna que nós vivemos dele, cada um vem se conscientizar e saber como se prevenir, como prevenir a sua clientela, para que o comércio mantenha aberto e que essa fase passe e que nós venhamos ser Itaperuna, que a gente tem conseguido passar por vários problemas, por várias crises, e sobrevivemos, e estamos sobrevivendo. Então, cabe a colaboração de cada um de nós, nesse esforço, de mãos dadas, e principalmente, a carreata, tudo em harmonia. Bom, comecei agora aqui com a contadora Resilé, representando a sua clientela, mas também o comércio em geral. Você que está em casa, você que é comerciante, você que quer uma Itaperuna sempre para frente, venha participar do movimento. A reunião está marcada para agora às 10 horas, logo após, tem a carreata. Vem participar você também. Essa é a VSS Imagens, o seu canal de comunicação. Eu, apesar da máscara, sou Rosângela de Souza. Até a próxima.